No cenário de speedruns existe ali um evento que se chama Games Done Quick, que basicamente é um evento que junta diversos speedrunners de diversos jogos, onde as pessoas arrecadam doações, conseguindo arrecadar muita grana pra poder ajudar essa galera. E agora está acontecendo mais um evento que se chama Summer Games Done Quick, que basicamente é o mesmo evento agora no verão, no caso lá no verão do norte, né? E aí, diversos jogos estão sendo mostrados, entretanto, um speedrunner russo foi descoberto que trapaceou alguns dias atrás, e ele até confessou o que ele fez. Então nós vamos comentar o caso desse cara, o que aconteceu, por que isso aconteceu, e que levou ele a fazer isso aqui. Então a gente vai falar sobre isso aqui, não esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, e vem comigo pro vídeo. Só quero lembrar os senhores que a nossa caixa de Elder Ring já está disponível pra você garantir a sua, com diversos produtinhos muito legais dentro, como a estatueta do Jarrinho, da Honey, uma blusa baseada em Berserk, um pôster do mapa de Elder Ring, um chaveiro de Elder Ring do SNES, vários itenzinhos por um único valor e que vale muito a pena. Então acesse o primeiro link na descrição pra você já garantir o seu, que é tempo limitado. Então, o evento Games One Quick, ele era feito na sua maioria das partes ali, presencialmente. Então você tinha a galera, era um eventozinho, a galera ia até lá, então tinha uma plateia, ali tudo conseguia ver, você fazia ao vivo as cores, na frente de várias pessoas, de pessoas que manjavam do jogo, outras pessoas que estavam ali pra assistir, aí tinha outras pessoas que comentavam a run pra você, porque o cara tava sempre muito bem concentrado e tal, era um evento desta forma. Porém, com os acontecimentos lá em 2020, que a gente sabe muito bem, né, e aí as coisas começaram a ficar um pouco mais remotas, o Games One Quick começou também a ser feito de forma remota, onde o streamer ia lá e transmitia pro evento, o evento pegava o stream dele e colocava no evento, e ele participava do evento remotamente. E isso vem sendo praticado até agora, tá, com vários speedrunners aí, transmitindo sua live de casa, né, pro evento pra arrecadar e ajudar a caridade. E é óbvio que vocês já sabem, né, onde eu quero chegar. Isso daí abre brechas e muitas brechas pros caras dar uma trapaceada. É muito mais fácil você trapacear no jogo, se você está em casa, que você consegue ter o seu PC e fazer as suas coisas, do que num hardware que tá lá no evento, cheio de pessoas monitorando, cheio de olhos ali ao vivo com você, todos conseguindo ver cada ação sua dos pés à cabeça, é muito mais difícil você trapacear do que você trapacear ao vivo ali. É mais fácil você fazer isso, é, remotamente, né, à distância, do que do evento. E é aí que a gente chega no que tá acontecendo agora. O Mecarazion, que é um conhecido speedrunner de Metal Gear Rising, ele trapaceou. Mas o engraçado é que ele trapaceou só numa parte da speedrun, tá, na DLC, só que no jogo base, que é muito maior, ele não trapaceou. E é, já começa muito esquisito a questão aqui. Tá, mas qual que foram as pintas que ele deu e como a galera descobriu que ele tava trapaceando? Na realidade, tudo parece que o cara fez aquilo meio que pra ser pego, porque são muitas pistas que ele deu. Bem, vamos pra primeira run dele, que é a run legítima, que não aconteceu nada, é que realmente ele jogou. A gente consegue notar duas coisas principais nessa run aqui. A primeira é a concentração dele com o jogo, ele está sempre muito concentrado e muito calado, principalmente nos momentos de tensão. O que, né, mostra que ele tá ali jogando, ele tá vidrado, ele tá ali, né, entretido daquilo, imersivo no meio daquilo. A segunda coisa é que no início ele fala que não vai jogar no controle, ele vai usar um teclado. E a gente consegue ouvir todo o tempo durante o speedrun dele, as batidas no teclado, os movimentos de braço, tudo decorrente, tudo ali, né, realmente condizente com o speedrun que ele estava fazendo. Então, ele termina essa speedrun e tudo bem, tudo de boa. Porém, né, acontece que no evento existe uma barra de doação e quando essa barra de doação atinge uma meta, ele iria ter que jogar também, pra implementar mais ali o evento, a DLC do Metal Gear Rise, que é a Blade Wolf, que na speedrun é uma DLC bem curtinha, tá, os caras zeram em menos de 10 minutos. Ele iria fazer a speedrun dessa DLC. E aí que o negócio ficou estranho, em que ele simplesmente trapaceou. Durante ali que ele ia carregando os arquivos e tal, ele desiste de carregar um arquivo e fala que vai voltar e vai carregar outro arquivo, porque aquele ali tinha coisas que importantes pra ele. E neste momento, né, a tela ali dá uma mudada e tal, ele reinicia o jogo. E é nesse momento que ele carregou uma run que estava salva. Um vídeo, basicamente. Ele carregou um vídeo de uma speedrun já gravada. Ou seja, o que ele fez aqui? Ele estava jogando um jogo que já foi gravado e fingindo que estava jogando ao vivo. O que é totalmente contra as regras do evento, tá? Você pode até gravar speedruns ali e falar que aquela speedrun já foi gravada. Mas você não pode fingir que você está jogando aquilo ao vivo. E aí ainda o pior, ele fez uma speedrun segmentada do jogo. O que é isso? Basicamente, por exemplo, vou dar o maior exemplo disso, que é o Doom. Speedruns segmentadas são speedruns que eram feitas por fases. Ou seja, você tem o capítulo 1 ali. Você faz a speedrun só do capítulo 1 e você tem um recorde daquele capítulo. O capítulo 2, a mesma coisa. Ou seja, você pode resetar o capítulo sempre que você errou a sua run, se fez alguma coisa errada, e reiniciar o capítulo e rejogar, até você fazer o capítulo da forma perfeita. Isso acontecia muito com jogos antigos. Hoje não, né? Hoje é uma speedrun de uma vez só, que você tem que jogar do início ao fim. Se você errou no meio, o problema é seu. Ou você reseta tudo, ou você assume esse erro. Você joga do início ao fim. E ele fez isso com esse jogo. Ele foi rejogando, repetindo os capítulos, e cortou esses capítulos que ele repetiu, e fez tudo numa run segmentada. Então, ou seja, o que ele jogou, de fato, era legítimo. Só que ele foi tentando várias vezes o mesmo capítulo, até fazer aquele capítulo perfeito, e juntou como se fosse uma speedrun só, estando ao vivo. E bem, como eles descobriram que essa speedrun era falsa? Era bem fácil, na verdade. Existem várias ali coisas que remetem a ser falsa a speedrun. A primeira coisa é a diferença do comportamento dele na primeira speedrun, que é a verdadeira, com a speedrun, que é a da DLC. Primeiro, que a gente tem vários barulhos de teclado na primeira speedrun, e na segunda speedrun a gente quase não ouve ele batendo no teclado, o que mostra que ele não tá jogando de verdade. E outra grande evidência é que na primeira speedrun ele estava mega concentrado ali fazendo a sua speedrun, e na segunda ele tá um tagarela, ele não para de falar, jogar, comemorar, ele tem um comportamento muito diferente da primeira speedrun, sendo que essa segunda speedrun ele fez perfeitamente, o que demandaria muito mais concentração. E aí existem dois novos agravantes, que o primeiro é que existe um momento que ele mexe o braço assim pra fora, e a câmera do jogo ainda tá mexendo, o que era pra aquele braço estar mexendo a câmera, e o braço dele está levantado. E outra coisa é que existe um momento num boss que aparece um carregamento embaixo. sempre que você entra ali numa parte do jogo, essa parte carrega, ele faz um autosave ali, só que no dele não faz esse autosave. Por que isso? Porque quando você entra nessa área, depois de você já ter passado por ela, este autosave ele não é feito. O que dá a entender que ele resetou o capítulo e repetiu esse capítulo, ele já tinha passado por esse capítulo, fez algo errado ou não um tempo muito bom, reiniciou o capítulo e refez ele novamente, ali até ficar perfeito. E por isso não aparecia essa barra de carregamento embaixo. Então, isso daí foi ali óbvio, visto, e a galera viu que era uma speedrun segmentada, uma speedrun editada, e que já tinha sido feita, inclusive já tinha sido feita há meses, depois que ele confessou, e que ele colocou um vídeo ali, de coisas que ele já jogou, e fingiu que estava jogando por cima. Então, ele foi banido ali, ele não vai mais poder participar dos eventos, nunca mais, do Game Done Quick, ele foi removido para sempre. E uma coisa muito interessante também, é que quando ele terminou, ele viu que o que ele fez foi um recorde mundial. Ele já tinha um recorde mundial, e ele bateu o seu próprio recorde, fazendo um novo recorde mundial. Ele arregalou os olhos, viu que tinha batido o recorde mundial, e ele fez um discurso meio esquisito, porque ele não ficou tão feliz, o que é algo estranho, se bateu o seu próprio recorde, que você já tinha feito, você fica no mínimo feliz. Ele falou que não queria colocar ela nos leaderboards ali, nos rankings e tal, porque ele acha que as pessoas conseguiriam bater esse recorde dele. E eu já vi um discurso igualzinho de uma pessoa que trapaceou também, fez a mesma coisa, falou, não, ainda vou melhorar mais, eu não vou colocar agora. Ele decidiu não colocar, porque ele sabia que se colocasse, ele seria um pego, que tem coisas que os moderadores, que conhecem muito bem, vão pegar. E ele falou isso, falou que não queria e tal, que as pessoas conseguiriam fazer o negócio melhor que ele e tal. Mas, hey, podemos não usar o recorde mundial, porque, como você vê, é muito desligado. E parece que o vídeo que eu fiz aqui, é o momento mais rápido, quando, de fato, alguém outro poderia ter uma versão mais rápida. então a gente vê que foi uma reação meio esquisita para o cara que tinha batido seu próprio recorde, tá? Mas por que diabos esse cara fez isso? Por que que ele trapaceou? Então, não se sabe muito bem e as informações que ele passa são meio discrepantes, cara. Primeiro, que ele falou para o evento, ele chegou e confessou para o evento alguns dias depois que ele, de fato, tinha feito isso e que ele já tinha, tipo, pensado, planejado isso há meses atrás e mostrou diversas provas, tá? Então, ele já tinha gravado isso há meses e tal. E para esses caras, ele falou que ele fez isso porque as runs que ele estava treinando não estavam tão boas, ele achou que não seria tão boa de mostrar no evento e decidiu fazer isso, tá? Em outras versões, ele fala que mudou de ideia em última hora que ele não iria fazer isso e decidiu carregar ali de última hora o vídeo e não se sabe o porquê. Parece que ele quis chamar a atenção de alguma forma? Eu não sei, mas, tipo, foi um negócio muito estranho. Eu não sei se ele quis fazer um nome, fazer uma pequena fama, mesmo que seja uma fama negativa, ou chamar a atenção ali para as pessoas quererem jogar mais o Metal Gear Rising, que é um jogo que não tem muita gente fazendo speedrun. Ele meio que se auto-sacrificou por isso, não sei, mas é uma desculpa muito esquisita. Nunca tem uma resposta muito certa quando vão e perguntam para ele, mas o fato é que ele foi lá e confessou, sem ligar muito para isso. Logo, alguns dias depois, geralmente os caras arrumam desculpas, batem um pouquinho peles, resistem um pouco para depois confessar. Não, ele chegou e tipo, é, fez isso aqui. Mandou um texto, prova, tudo, e falou que já era premeditado o negócio. Depois ele falou que foi de última hora, vai entender. Mas basicamente foi isso que aconteceu. Se ele queria a fama, de certa forma ele conseguiu, porque várias pessoas comentaram sobre isso, só foi o que aconteceu algumas semanas atrás. E é isso, né? E ele foi pego e nunca mais vai poder participar do Games Done Quick. E o cara foi bem ousado em fazer isso no maior evento de speedrun de todos. mas, né, nem tudo é tão ruim, que pelo menos ele arrecadou uma grana ali para as instituições de caridade, o que de certa forma já acabou ajudando. Porém, existe um outro lado negativo dessa parada, é que agora, muito possivelmente, o evento, né, do Games Done Quick, agora, talvez vá pensar duas vezes antes de colocar ali os jogadores remotos. e isso é bem ruim pelo fato de que nem todos, esse cara é da Rússia, então nem todas as pessoas têm a oportunidade de se mover até o local para fazer speedrun e existem muitos speedrunners excelentes de nacionalidades totalmente diferentes, sabe? E é bem complicado isso e isso, ao mesmo tempo que ele arrecadou ainda alguma coisa para a caridade, ao mesmo tempo ele pode acabar com as speedruns remotas que estavam vindo ser feitas, que estavam se tornando até uma prática comum no evento também, simplesmente pode acabar por causa disso aí que ele fez, né? É aquele ditado, né? Como a pessoa faz uma coisa errada, todo mundo paga o pato. Enfim, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popovs e tchau!